Olá, meus amigos! Como vocês sabem, já faz muito tempo que eu trabalho com reforma de calçados, muito tempo. E já peguei muitos serviços, serviços diferentes, diferentes tipos de serviços, vários materiais diferentes. Mas se tem um serviço que eu não gosto de fazer, eu faço porque é o meu trabalho e a gente tem que desenvolver todo o serviço em uma sapataria. Mas esse serviço aqui é um serviço que, meu amigo, é chato. Ô menininho chato de fazer. A gente faz, faz. Até 10 serviços que chegar por dia desse que a gente vai fazer. Agora o menino é complicado. Prestem atenção. Raramente acontece que esses tênis da marca Adidas, o modelo Spring Blade, eles raramente soltam essas borrachinhas. Essas borrachinhas que eu chamo de escamas. Eu chamo de escamas. Eu, tá? Não é o nome não. Então ele solta essas borrachinhas. O outro pé, vocês estão vendo aqui, que soltou também. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente pega essa borracha de latex. Uma borracha grossa de 4... não, essa aqui é de 6 milímetros. 5 milímetros. E aí a gente pega essa borracha, corta tiras assim, ó. E depois vai cortando os quadradinhos, marcando por aqui. Eu coloco aqui, passo a caneta, marco os quadradinhos certinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse pra aqui, esse pra aqui e esse pra aqui. Os tamanhos já prontos. Esse aqui é pra colocar nessa aba aqui de trás. Então todos já estão prontos. Eu corto, já deixo lixado. Apliquei a cola PVC e tá aqui secando, que é pra colar daqui a pouco. Fazer aquecimento das peças pra ativar a cola. E fazer a colagem. É um dos serviços da sapataria que se eu, eu fosse... A minha opinião, eu não pegaria. Porque é chato. Ô molequinho chato. Agora sim, pessoal. Agora vai a minha dica pra você que... De repente é só até chato que nem eu, né, fazer esse serviço. Mas você quer fazer. Então vamos à dica. Primeiro, você pega a sua borracha. Você vai medir aqui, ó. Você vai medir os tamanhos. Se você tiver o pedacinho velho que soltou, você vai colocar em cima da borracha e vai marcar com a caneta. Se por acaso você não achou as peças velhas, já soltou tudo, né, já soltou todas. Aí o que é que você vai fazer? Você vai cortar. Você vai, por exemplo, você vai medir aqui. Aí você vai medir a largura. Mediu a largura, mediu. Tá certa a largura? Tá. Então você vai vir na latex e você vai cortar uma tira. Você vai cortar aqui uma tira. Pega assim uma tira e corta. Como eu fiz aqui, ó. Cortei uma tira. Aí da tira, você vai cortando os pedacinhos que você vê aqui, ó. Você vai botando os pedacinhos e vai cortando. Vai cortando. Aí você faz todos os pedacinhos. Depois você lixa em volta. Aqui eu me fiz aqui, ó. Lixei aqui tudo em volta, ó. Lixei em volta pra ficar já redondinho, bonitinho. Aplica cola PVC. Certo? E deixa secar. É importante que você saiba que aqui nesse material, você vai ver um monte de gente passando cola tech bonder, cola super bonder, cola tech. Que é uma droga. Que é uma droga. Mas se você quiser fazer uma colagem boa, você aplica cola PVC agora. Espera aí de um dia pro outro. Quando for no outro dia, você aplica nova camada de PVC, de cola PVC. Tá? Aí como você aplica a nova camada, você aplica aqui e aqui nas borrachas. Assim que secar, uma hora depois, aí você aquece e faz a colagem. Mas principalmente nessa peça aqui, é importante que você passe a cola duas vezes. Dá a primeira camada de cola, espere no dia pro outro. No outro dia você vem e aplica outra camada fina por cima. E aí você vai aplicar aqui e aqui nas pecinhas. Aguarda aí por volta de uma hora, até um pouco mais de uma hora. Faz o aquecimento das peças, tanto a peça dos tênis como a borrachinha, pra ativar a cola. E aí você faz a prensagem, né? Você prensa ali. Se você não tiver uma prensa, até com um alicate aqui por dentro, você joga um alicate aqui e você prensa. Eu vou te dar um exemplo. Se você não tem a prensa, você faz isso com o alicate, ó. Você pega aqui assim, ó. Ó. Eu tô com a mão só, ó. E você aperta aqui, ó. Aperta, tá vendo? Olha aí. Aperta, ó. Ó, já tô pegando com a rabazinha, tá vendo? Já tô pegando os dois, ó. Ó. Olha aqui. Você pega os dois assim, ó. E você aperta, ó. Você vê que a borracha vai melhor. Porque aqui já tá prensado que eu prensei, ó. Você pode apertar o tanto que você quiser. Então, o alicate vai te ajudar você a fazer esse tipo de serviço. Porque a aba é fininha, ó. Tem esse espaço aqui por dentro, ó. Mas só você jogar aqui, ó. E prensar. Certo? Vai te ajudar muito. Muito, muito, muito. Principalmente você que não trabalha com isso e queria saber uma forma de prensar isso daí. Tá certo? O alicate vai te ajudar bastante. Aqui eu estou esperando secar. Pra daqui a pouco eu colar as pecinhas. Essa daqui. Não, essa aqui é daqui. Essa aqui é daqui. E essa aqui é daqui do canto. Do cantinho. Beleza, pessoal? Então, é assim. É difícil pra fazer serviço. Quer dizer, é difícil não. É chato. É complicado. São peças pequenas. São serviços minuciosos, tá? Por isso que é chato de fazer. Mas dá pra fazer. E pode ter certeza. Se você fizer, vai ficar muito, muito bom. Aqui eu já apliquei com as duas partes. Estou só esperando secar essa daqui. E quando eu colar isso daqui, eu vou dar um acabamento. E vou cortar aquelas peças dali. Pra fazer aquele tênis. Por isso que tem essas tiras aqui prontas. Já cortadas aqui. Que é pra lixar daqui a pouco. Beleza? Eu espero que vocês gostem dessa dica rápida. Mas eu espero que ela ajude você, né? A esclarecer algumas dúvidas que você tem. Tá bom? Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. Você que não deixou o seu like. Não esqueça de curtir o vídeo. Tá? Pra ajudar a gente. E compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa aí os seus comentários aí. Pra eu saber o que você achou desse vídeo. Ou se você falasse, eu tenho uma dica melhor. Deixa aí nos comentários aí. Que aí eu vou gostar de saber. Valeu? Abraço a todos. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.